Galera, estou aqui, o meu irmão veio para organizar as plantas aqui, o Guga já está esperando ali, vai ajeitar, porque ele disse que estava muito esquisita, mas ele disse chegar para trabalhar, fica aqui, a maior preguiça, meu irmão, só pode ser o sobrinho de gato mesmo, vai começar agora ou não vai? Bora, bora Rafa, vai Guga, chama aí Guga, chama aí, chama Rafa aí, ele foi, chama Rafa, bora aqui Rafa, bora aqui Rafa, ô Guga, é rapaz, volta, ô Guga, bora rapaz, como é que vai, vai deixar para amanhã? já adinei desse jeito, o que vai? vai Guga, começa a atualizar, Guga bora Guga, bora fazer o que? organizar a planta organizar o que aqui? tira os matos das plantas aí, olha aí, a caqueira cheia de mato se não caralha, vai vai tirar os matos das plantas aí, vai é para organizar, olha como é que está a situação aí, olha como é que está aí tem que organizar aí, meu amigo Guga, rapaz tira os matos das plantas aí, olha tira os matos das plantas, Guga chama ela para gravar para o senhor também é o que? chama ela para gravar para o senhor também que o senhor também só quer gravar, mas não ia se furou, olha se furou, vem foi o que aí? se furou, vem, cadê, mostra aí, cadê mostra cadê, mostra aí aqui rapaz, mostra aqui, olha para cá trabalhar sem os EPI descalço oh Guga, olha para aqui Guga olha para aqui Guga olha para aqui, foi o que? pisei no espinho pisei no espinho não, isso é o que aí? me furei mas pai, tu está descalço aí não, para não oh Guga, é para estar calçado Guga tu furou o pé foi? não, eu furei não cadê, mostra aí raguei no pé cadê, mostra aí cadê, mostra deixa a tua fronchura cara rapaz, deixa a tua fronchura Guga rapaz, deixa a tua fronchura Guga rapaz, deixa a tua fronchura cara vem, vem não vem é o que? vem, ajuda também não preguiçoso ele vai chorar, olha ele está passando o pé vai não essa furada no pé está ruim olha eu disse a Guga, coloca sandália ele não colocou eu avisei para ele venha de bota eu não tenho bota por acaso? eu disse a você o que? nada mentiroso eu disse a você, venha de bota foi não? mentiroso eu disse Guga, venha trabalhar que eu vou pagar você direitinho agora venha com bota foi não? uhum não, não foi não? não, foi não foi não foi não Guga? foi não mas rapaz eu mandei tu vindo de bota cara mandou nada ai agora furou o pé por que? estava descalço não, eu estou calçado está o que? calçado, não furro não vamos trabalhar, vamos segura aqui segura aqui vai trabalhar rapaz deixa a tua preguiça deixa a tua preguiça deixa a tua preguiça lascada alto é isso ai como é que é? como é que é? vai ensina rapaz estou morrendo vai ensina ai rapaz como é que é fazer aqui rapaz bora rapaz ensina como é que é fazer isso aqui ô galera vê só eu chamei Guga pra organizar aqui a planta magia daqui e grava esse vídeo ele veio descalço ai pisou no prego eu mandei ele vindo de bota foi prego? foi prego não Guga? foi não foi o que? espio fala alto Guga espio tá surdo mesmo hein e cadê a bota Guga? o que eu mandei tu colocar? o senhor mandou vindo de bota? eu mandei você colocar a bota meu amigo eu vou pagar em casa o senhor que me chamou não mandou calçolada é responsabilidade minha Guga uhum como é que eu vou pagar tu desse jeito Guga? como é que tu vai ganhar tua diária Guga? tu vem descalço o senhor não falou nada não o senhor só me chamou mesmo minha põe hum eu chamei tu pra trabalhar agora tu vem descalço e tem o que? e vem mais com essa camisa e tem o que? olha o senhor o que? a camisa toda melada o que rapaz? fala mais alto Guga a camisa toda melada fala mais alto Guga ai meu amigo por favor diga a gente como é que vai fazer aqui a planta diga não 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 diga como é que vai fazer aqui vai lá e sai chum não vem cá pegar a mão aquele que ele tem que tá muito pra caralho vai 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 bora bora não é sua preguiça? rapaz eu vou dizer galera é preguiça esse cara aqui rapaz que situação olha rapaz ali é tua preguiça a minha coisa que eu quero a mão agar a mãozera vem cá agar a mãozera bora bora vai lá vai lá Guga então bora rapaz que eu tô com a coluna que não aguenta aqui bora ai também o senhor não é velho pra tá com a coluna doente é o que rapaz? o senhor não é velho pra tá com a coluna doente ô Guga como é que eu chamo tu pra trabalhar e tu tá querendo tirando com a minha cara Guga ô o senhor é velho pra tá com a coluna doente a galera ali tudo do mundo ali tá vendo ali as laquinhas aqui ó o que tu tá fazendo comigo vi tu tá que nem gato agora? não o senhor não é velho pra tá com a coluna doente tu quer que eu chamo tu de chuchuzinho? chuchuzinho é o senhor cara de banana é o que? fala alto Guga fala pra galera ouvir ali ó vem e corre fala alto pra galera ouvir Guga tu é chuchuzinho então agora eu dei a banana ô Guga vem cá isso aqui não tá não isso aqui é mapa ô Guga ô Guga vem cá ô Guga vem cá vem cá rapaz esse é chata ô ô ô olha galera o Guga tá com vergonha de sair no vídeo aqui bora bora rapaz tu chamar você eu pra trabalhar fica aí pra conversar né hum bora rapaz você é no bravo o que que ele deu aqui dentro do balde? Fabinho ô Fabinho colocaram o terror aqui dentro do balde o que foi que tu fez aí Guga? rapaz eu quero ensinar esse cara aqui galera ó tá aqui comigo aqui tá gravando comigo eu quero ensinar ele mas ele tá é difícil ele é muito complicado primeiro dia ó é mato é mato primeiro dia de serviço que eu contratei Guga aqui veio sem bota já furou a perna já eu mandei ele vir com bota mandei ele vir de calça cumprida aham aham o que? aham o que? tá demitido pra casa tá demitido ó hoje tu vai ganhar nada e agora? hoje eu não vou te pagar porque tu não veio não veio de bota veio nessas pessoas aí Guga? o senhor não mandou ouvir de nada o que? o senhor não mandou ouvir de nada fala alto Guga o senhor não mandou ouvir de nada misericórdia hoje olha pessoal manda a galera meter o dedo no canal manda aí a gente vai trabalhar porque senão se eu não pareço aqui ninguém vai trabalhar não manda a galera meter o dedo aí vai meta o dedo no canal se inscreva ativa o sininho não fala mais direito porque ninguém ouvi não fala direito pra galera aí tá com vergonha Guga? eu não já falei falou não tá com vergonha fala direito aí tá não se inscreva ativa o sininho já pro pro que? pro canal de cabelo tamo junto galera se inscreva aí e compartilha é nóis se a gente não parar aqui não vai trabalhar não é isso aí